Olá minha gente, como vai, tudo bem? Sou Wilson da Escola Transparency e vamos agora nesse instante fazer um exercício aparentemente longo mesmo, longo, opa, esse aqui já está errado, aparentemente já vai consertar esse aqui, mesmo, um exercício aparentemente longo que é referente a cálculo do ICMS, é uma operação bem longa, envolve várias empresas mesmo, mas a gente vai conseguir fazer, certo? Vamos lá? Então tá. A Companhia Laranja é uma indústria de insumos localizada em São Paulo, certo? A Companhia Pea é uma indústria de embalagens localizada no Mato Grosso do Sul. A Companhia Uva é uma empresa agropecuária que planta maracujá localizada no Paraná. A Companhia Moranga é uma indústria de sucos de laranja, sucos, só sucos, localizado no Rio de Janeiro. A Companhia Banana é um supermercado varejista localizado em Minas Gerais. A Companhia Limão é um supermercado varejista localizado em Sergipe, opa, muita fruta em cada uma na sua localização. Então aí nós temos aqui as operações de cada uma dessas, dessas, dessas companhias. Certo? Certo? Então, a Companhia Laranja, que aqui é a primeira Companhia Laranja de Indústria de insumos localizada em São Paulo, vende insumos para a Companhia Moranga por 3 mil, com desconto incondicional de 100 e PI a 300. O valor do valor desembolsado foi 3 e 200. Vamos lá, então? Tá? Então nós temos aqui a primeira operação, primeira operação, que é o quê? Companhia Laranja, Laranja, São Paulo. Mesmo que a Companhia Laranja é São Paulo. Então ela vai, ela vai de São Paulo para Rio de Janeiro. Isso. Então essa é a operação realizada por essa companhia que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro. Mesmo? E qual o valor do produto? Então, 3 mil reais, hein? Ela vende insumos para a Companhia Moranga. Com o valor do produto? Insumos, produtos, produtos. Qual o valor? 3 mil. Vou colocar bem aqui no final. Mais por aqui, mais por aqui. 3 mil. Certo? Então é o seguinte. Vende insumos para a Companhia. Vende insumos para a Companhia Moranga. 3 mil. Quanto desconto incondicional? Então tem um desconto aí. Desconto. 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 de 100. 100. Então é o negativo 100. Certo? Certo? IPI de 300. É uma compara indústria de insumos localizados em São Paulo que vem de insumos para... Então a princípio ela não tem, não tem IPI não. IPI mesmo de 300. Vou colocar essa informação bem aqui mesmo. tá? Bem aqui para poder... IPI, IPI não vai ter. Mas eu vou deixar essa informação aqui, tá? Mas ela não tem, não tem IPI. Então significa o seguinte. Que a base de cálculo de cálculo é igual a quanto? 2,900. Certo? ICMS. ICMS. Quanto que é o ICMS? 12%. 12%. Por que 12%? Por que 12%? 12% é porque ela... a localização. Qual a localização? a companhia indústria é localizada em São Paulo. A companhia laranja vem de insumos. A companhia morango é localizada no Rio de Janeiro. Então aí tem o ICMS de 348. Então essa operação aqui, ela já tá fechada. Certo? Tá fechada. Ela tá fechada. Certo? Então vamos já finalizar ela. Certo? Finalizou. mesmo? Agora vamos para a 2. A 2. Certo? A 2 diz o que? Que é uma... É uma... A companhia pera vendeu embalagens para a companhia morango. Por 500 reais. Companhia pera. Companhia pera. Pera. Localizada aonde? Mato Grosso do Sul. A companhia pera, indústria de embalagem é localizada no Mato Grosso do Sul. Certo? Então ela vende embalagens. Embalagens. Ela vende embalagens. Mesmo? Então vende embalagens. Companhia pera. Companhia pera. Mesmo? Companhia pera. Então agora Mato Grosso do Sul. A operação vai de Mato Grosso do Sul. Para onde? Para o Rio. A companhia pera vendeu embalagens para morango... Para o Rio de Janeiro. Então também vendeu para o Rio de Janeiro. Para a companhia morango. Rio de Janeiro. Companhia morango. Certo? Então qual produto? Qual produto? Qual produto? Qual o valor do produto? A companhia pera me deu embalagem por 500. 500. Mesmo? Por 500. Agora. Teve alguma operação. Para morango morango. Mais frete. Frete. Ter frete. Frete. Frete 150. 150. Olha. Arrume pera e vendeu embalagens para morango morango. Mais frete 150. Certo? E qual o total aqui? Qual a base aqui? Qual a base de carro? Vamos fazer até. Para facilitar bastante aqui. A gente vai. Vai fazer isso aqui. Olha só. Qual a base de carro? 150. Já fez aqui. Certo? Já fez aqui. Agora. Então. Ela é do Mato Grosso. Ela é do Mato Grosso. O melhor. Mato Grosso para o Rio de Janeiro. Então é 12% também. 12% também. Ou seja. Do Mato Grosso. Para o Rio de Janeiro. É 12% também. Então já está calculado. 78 reais. Certo? Então está aí. Tá? Agora. A Companhia Uva. Vendeu o Maracujá. Para a Companhia Morango. Por 3.500. Então. Já vou fazer aqui. Ó. Eu vou deixar aqui. Pode ter alguma outra. Uma outra conta. Que pode ser adicionada. Mas aqui. Já vamos colocar aqui também. Que é número 3. Operação 3. E a Operação 3. A Companhia Uva. Vendeu o Maracujá. Para a Companhia Morango. Por 3.500. A Companhia Uva. 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 vendeu maracujá para a companhia morango, por quanto? 3,500, 3,500, certo? E o que que tem mais? O que que tem essa companhia morango? O que que ela tem mais? Tem produto, mais frete, tem um frete, tem um frete, a companhia morango, mais frete 150, frete 150, de 250, 250, 3,750, e agora vamos ver a localidade, ou seja, a companhia, não, peraí, vamos analisar aqui, porque ainda não é esse aqui não, esse aqui está errado, a companhia, a companhia uva, a companhia uva está localizada aonde? localizada no Paraná, então é o Paraná, é o Paraná, Paraná, para onde? A companhia, a companhia morango, então Rio de Janeiro também, Rio de Janeiro também, então Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, olha, a companhia uva está no Paraná, então do Paraná para o Rio de Janeiro, então é isso, então agora do Paraná para o Rio de Janeiro, quanto que é? é 12% o ICMS? quanto que é o ICMS? é 12%, 12% da mesma forma, ficou com a 150, mesmo? então, e aí está fechado, tá? fechado sim, agora vamos ver até onde vai a próxima situação, então vamos ver a quarta, a quarta é a seguinte, a companhia, a companhia morango teve diversos gastos para produzir o suco de maracujá, gastos gerais de fabricação, no valor de 400, mão de obra, valor de 600, não vendeu para nada, para ninguém, só teve gastos, só teve produção, custo de produção, a companhia morango juntou insumos e embalagens e matéria-prima, mais gastos gerais de fabricação, arrumou de obra e transformou-nos em suco de maracujá pronto para vender ao mercado consumidor, empresas comerciais, então vai vender para empresas comerciais agora, mesmo? então é, tá? agora a companhia morango vendeu, olha a companhia morango vamos colocar aqui a 6, a 6 porque a 4 e a 5 não teve nada, tá? 6, certo? então a companhia morango morango, rio de janeiro morango, rio de janeiro rj, certo? foi para onde? rio de janeiro para? para onde? comemorando, vendeu todo o seu produto, metade para a companhia banana por 6 mil, mais IPI IPI mais IPI mais IPI de 200 com desconto concedido de 100 e metade para para metade para a companhia limão por 6 mil mais IPI de 200 e frete de 200 olha só, tem muita coisa aqui aí, né? então a companhia morango para o rio de janeiro para minas gerais rio de janeiro minas gerais certo? minas gerais então a minas gerais comemorando o rio de janeiro para minas gerais, certo? então aqui a 6 tá? para minas gerais e aí agora? então como que que vai ser agora? o produto vai ser o valor de quanto? tá? se produzir o valor de quanto? se produzir o valor de 6 mil 6 mil de 6 mil agora o produto vai ser o valor de 6 mil mas a companhia morango vendeu todo o seu produto produzido todo o suco, todo o suco produzido o suco do metade para a companhia banana por 6 mil mas mas ele pede 200 é produto não, vamos ver aqui é aqui 6 mil mais é rio de janeiro aqui já vamos fazer também aqui, ó por 6 mil mas o que mais? e desconto 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 de 100 de 100 reais desconto de 100 ó a companhia morango vendeu isso a companhia morango vendeu todo o seu produto por metade para a companhia banana isso porque ela teve muitas gastas aqui, ó não deu metade para a companhia banana por 6 mil mais IPI então é o seguinte vamos fazer aqui, ó a companhia morango é por 6 mil mais desconto desconto de quanto? mais desconto mais desconto mais desconto metade para a companhia não, 6 mil mais IPI com desconto de 100 então tem um desconto de 100 IPI desconto de 100 IPI tem um IPI aqui também mesmo tem um IPI aqui também, ó tem um IPI aqui também para baixo coloque para baixo tem um IPI mesmo e esse IPI vai ser quanto? com desconto de 100 100 mesmo agora o IPI vai ter IPI? não vai ter IPI, tá? ou seja, eu comprei morango vendeu para Minas Gerais tá? vendeu para Minas Gerais por quê? porque o IPI por que não teve IPI? é porque o IPI já está incluso incluso no custo do produto já incluso no produto já incluso já incluso já incluso já incluso já incluso IPI aqui, ó vamos fazer aqui, ó IPI já incluso já incluso exatamente couve aqui, certo? incluso tá? então não teve não teve então valor 0 5,900 agora foi do Rio de Janeiro para Minas Gerais Rio de Janeiro para Minas Gerais foi Rio de Janeiro para Minas Gerais então teve 12% então teve 12% também de ICMS ótimo então então agora nós vamos ter qual a operação que vamos ter agora? é a 6 também porque agora a companhia Morango vendeu do Rio de Janeiro para Goiás é Goiás mesmo? Goiás mesmo, olha Goiás mesmo ficou um minúcio aqui mas vamos lá Goiás mesmo então aqui, ó a companhia Morango vendeu todo o seu suco metade para a companhia Banana por 6 mil reais Banana fica onde fica a Banana? Banana Banana fica em Minas Gerais e a Banana fica em Minas Gerais então está exceto aqui então aqui agora tem Goiás é Limão fica em Goiás ótimo então tá tudo certinho tá então então é o seguinte tá agora é o que a gente vai fazer tá que agora vendeu para Goiás entendeu onde é então limão vendeu mais bem é limão é limão limão não fica em Goiás fica em Sergipe tá olha acompanha o meu nome vendeu todo o seu produto metade a companhia vendeu para ser mil mais de 200 metade para acompanhar mas é mais epeide de 100 ó de onde eu tirei de Goiás mesmo onde eu tirei Goiás que na verdade foi para Sergipe não tem Goiás não tem Goiás Sergipe olha de onde eu tirei Goiás Sergipe Sergipe certo então aí é o seguinte mais epeide e frete de 200 agora como que vai ser mais epeide e frete de 200 então mais e frete tem frete aqui também ó vou colocar um frete aqui ó não essa não mas é de baixo que é Sergipe mas epeide e frete de 200 mais epeide e frete de 200 porque teve frete em ó olha só cobrei o morango vendeu todo o seu estupro produzido para metade para cobrei a banana banana fica onde? banana fica em Minas Gerais e metade por 6 mil né mais epeide 200 com desconto porque já está incluso aqui ó vendeu mais epeide vendeu todo o seu produto para produzir metade para cobrei a banana mais epeide com desconto concedido e metade para cobrei a limão por 6 mil mais epeide certo porque já porque já está incluso nesse nesse aqui no 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 valor do 6 mil já está incluso o IPI certo metade para cobrei a limão mais epeide frete de 200 então vamos lá vamos lá então é para ser chip ser chip mesmo então ser chip agora ser chip e agora agora ser o frete o frete foi de cadê o frete não foi colocado aqui frete frete foi de 200 foi de 200 pode aumentar aqui opa quase apertou isso isso foi de 200 IPI desconto teve desconto teve desconto não teve desconto não teve desconto mesmo não teve desconto mas esse aqui teve IPI por que será que teve IPI tá acompanha o morango vendeu todo o seu produto acompanha o morango vendeu todo o seu suco produzido metade para comer banana metade para cobrei a banana acompanha a banana acompanha a banana acompanha a banana olha acompanha a banana é um supermercado varejista então se ele é supermercado varejista o IPI já está incluso mesmo depois ele vendeu para a companhia limão é supermercado localizado em sergipe certo então então vamos ver então por que que teve então por que que teve mas deixa eu ver tá então significa que não teve IPI em nenhum desses dois por que? porque o IPI já está incluso já está incluso agora vamos ver o valor do IPI ó com desconto ele está trabalhando com IPI de 200 também de 200 né e frete de 200 então frete de 200 então teve aqui um frete de 200 mas não teve desconto significa que o produto foi para sergipe tá o produto foi 6 mil não teve desconto como lá em Minas Gerais teve não teve IPI porque o produto já está incluso o IPI já está incluso no curso do produto o que é o supermercado varejista os dois olha vamos lá lá pra cima com a banal no supermercado varejista com a banal no supermercado varejista também e lá o produto já tem o IPI já está incluso no por isso que tem indicação aqui mas não teve somatório para efeito de base de cálculo também do do ICMS então o custo do produto foi 6 e 400 agora o seguinte para Minas Gerais Rio de Janeiro para Minas Gerais o ICMS o ICMS agora é 12% agora para para sergipe que é o nordeste são estados mais fracos o IPI é IPI não o ICMS é 7% 7% então tá agora como que eu sei disso eu sei disso porque nós temos a tabela aqui olha temos a tabela opa aqui também também temos a tabela aqui olha tá e como que é essa tabela essa tabela tem 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 as indicações é das operações interestaduais interestaduais ou seja do Rio de Janeiro que nós estamos partindo né para Minas Gerais ó Minas Gerais bateu aqui ó ó Minas Gerais bateu aqui ó 12% agora vem aqui para Sergipe Sergipe tá onde Sergipe tá aqui ó 7% ó 7% operação interestadual origem aqui Rio de Janeiro né e destino em Sergipe então é essa situação mesmo então por isso que eu não tenho agora o ICMS então a operação interestadual ICMS para Minas Gerais é 12% e nessa operação ICMS para Sergipe é é quanto é é quanto é quanto é 7% então aí fechou fechou tá então a operação aqui eu vou dizer aqui também mesmo aqui também eu vou dizer vou fazer a informação aqui de onde tá indo de onde de onde pra onde de onde pra onde mesmo olha aqui Mato Grosso Rio de Janeiro aqui certo aqui aqui também vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá e aqui aqui também que é a primeira mesmo então vai ser todos assim então até essa indicação tá e agora então tá tá fechado aqui agora qual a próxima operação a operação cobrir a banana revendeu todo o suco adquirido aos custodores finais por 7 mil 7 mil certo vamos ler já a 8 a companhia limão revendeu a companhia banã de Minas Gerais né e a companhia banã e a companhia limão revendeu todos os suco adquiridos aos custodores finais por 7 mil observação a líquida interna cobrada em todos os 6 estados envolvidos será de 18% então é o seguinte nós temos que fazer a operação aqui de venda de 6 chip para o consumo dos finais e venda de 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 Minas Gerais para o consumo dos finais então nós vamos fazer aqui uma outra operação que é a operação de venda de Minas Gerais e como que eu ia fazer isso aqui é a 7 é a 7 a 7 é Minas Gerais vou colocar em Minas Gerais para Minas Gerais então Minas Gerais Minas Gerais para Minas Gerais para Minas Gerais Minas Gerais para Minas Gerais certo então a companhia banana companhia banana olha companhia banana 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 certo Ana Minas Gerais isso então vendeu por produto deixa eu tirar isso aqui 7 mil 7 mil mesmo vamos lá 7 mil a banana vendeu todos os livros por 7 mil por 7 mil então e agora se vendeu por 7 mil mesmo não vendeu por 7 mil teve frete teve teve frete teve alguma coisa nesse sentido teve frete não teve nada teve frete não teve nem isso aqui não teve nem isso aqui só teve 18% de ICMS então 1260 teve 18% de ICMS não eu já coloquei exatamente 18% de ICMS então o seguinte se teve 18% de ICMS então fechou esse aqui agora certo então o seguinte agora vamos fazer a operação de Segip para consumidores finais para consumidores finais olha então esse aqui é a 7 também é 7 também 7 não eu comprei a banana e vendeu limão e vendeu é 8 é 8 então é 8 tá então é 8 é 8 é 8 então vendeu para é 8 porque a companhia limão e vendeu todos os seus dividendos 7 mil então é 8 não é 7 tá então 7 esse aqui é 8 tá 8 8 acompanhar acompanhar limão 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 é Sergipe Sergipe então foi de Sergipe para Sergipe ou seja dentro do Sergipe mesmo certo Sergipe mesmo dentro do próprio estado tá produto 7500 7500 tá lá tá lá em cima 7500 mesmo olha aqui ó por 7500 certo é 7500 alíquota interna vocês é 18% 18% então 18% também 7500 18% então 1350 7200 1260 1250 e agora e agora o que a gente faz mesmo o que a gente faz agora qual é a operação que a gente faz trabalhar nesse instante mesmo o que a gente poderia estar executando nesse aspecto aqui tá vamos lá então o que que iria de crédito e o que seria de débito essa é a posição que nós temos que trabalhar agora o que seria de crédito e o que seria de débito para ver o seguinte o que que está pedindo o que que está pedindo tá olha informa o total de semestres devido no processo produtivo essa é a pergunta informa ou falou o total de semestres devido no processo produtivo de sucre de maracujá e quanto cada empresa recolher o seu devido estado olha só que complicação né então olha só como que a gente vai trabalhar essa situação mesmo então aqui aqui é esse aqui que nós temos que trabalhar mesmo e nós temos que ver a companhia laranja ela 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 trabalhou como que essa situação como que a companhia laranja ficou de semestre devido qual o semestre a recolher da companhia laranja e também o crédito e também o semestre devido pela companhia pera e o crédito também o total de semestre com a companhia uva comemorando e o crédito cada uma certo por que que foi deixado isso aqui exatamente para poder visualizar mesmo vamos lá então nós já temos desde já essas informações aqui ó a companhia laranja de São Paulo ela teve um crédito valor de 348 melhor o crédito desculpa o semestre recolher de 348 porque a companhia vende porque houve venda de insumos a companhia morango por 3 mil mesmo teve um desconto mas o IPI que não teve certo tá para a companhia morango companhia morango mesmo então morango com desconto com desconto condicional de 10 mas IPI de 300 então não teve IPI não também não tá então tá aqui já a companhia pera acompanha pera acompanha pera vende embalagem para comer morango por 500 então teve e semestre de quanto? 78 agora nós temos outro também nós temos outro também que a companhia a companhia uva vendeu maracujá para comer morango por 3 mil menos 3 mil essa é a operação 3 operação 3 operação 3 exatamente essa operação 3 de 450 então é isso certo? e agora o seguinte a operação 4 vai ser o que? a operação 4 a operação 4 teve a operação 4 teve a operação 4 olha eu acredito não teve a operação 4 4 e 5 não teve a operação 4 nem 5 o que que ocorre agora? mesmo? o que ocorre é simples ou seja agora a companhia morango passou para a companhia morango porque antes não tinha a operação 4 porque é a operação 6 agora como já foi visto as operações as operações 4 e 5 foi a produção os custos que tiver que teve que teve a companhia morango para a produção do suco de maracujá só que de repente ela vendeu todo o suco produzido metade para a companhia banana e metade para a companhia companhia limão em Minas Gerais e a outra em Sergipe então vamos agora fazer quanto que eles ficaram devendo? tá? ficaram a recolher olha morango para para quanto? para 6 né? olha Minas Gerais então para Minas Gerais ficou quantos aqui? deixa eu ver deixa eu ver olha eu acredito que seja esse aqui olha de Rio de Janeiro para Minas Gerais a companhia morango vendeu vendeu de Rio de Janeiro para Minas Gerais certo? tá? e também a companhia morango vendeu para Sergipe então teve SMS de esse valor aqui no total esse valor ou seja então a companhia morango localizado no Rio de Janeiro vendeu para Minas Gerais certo? para uma operação para aqui ó banana supermercado varejista e limão também supermercado varejista em Sergipe então supermercado varejista então tem IPI então com isso houve venda e se houve venda o seguinte ela tem que abater porque isso gerou um crédito a recolher tem que abater das aquisições realizadas porque todas essas aquisições do de 1 a 3 aqui ó morango né? a companhia laranja vende em Sumba com Morango então a companhia morango comprou a companhia pera vende em Sumba com Morango e Morango comprou a companhia comprei a uva vendeu com o samba vendeu Maracuã para comer morango então então com isso teve crédito do teve crédito foram todas as operações aqui de CMS que tiveram ó de 1 de 1 2 ó de 1 2 e 3 então essas operações vão ter crédito então quando a companhia morango vendeu para Minas Gerais e Sergipe ela abateu o crédito das operações anteriores mesmo então fica assim ó certo? as operações anteriores então fecha nesse ponto aqui mesmo então 876 então já vamos só vamos fazer uma análise aqui o seguinte tá aí e é fazer uma análise aqui da seguinte forma tá é bom depois a gente faz faz aqui a apuração do crédito certo? tá bom e assim a companhia Banana de Minas Gerais vende também vende companhia Banana de Minas Gerais onde a companhia Banana de Minas Gerais a companhia Banana de Minas Gerais vende e tem o seu o seu ICMS a recolher de de 260 aqui ó ICMS a recolher de 260 já aproveitando também a companhia Sergipe vende também o seu produto adquirido certo? para para dentro de Minas Gerais para consumidores finais certo? tá só que ela tem um crédito aqui só que a companhia Banana de Minas Gerais Minas Gerais tem um crédito agora qual o valor desse crédito? qual que é o valor desse crédito? será qual o valor desse crédito? então porque aqui ó a companhia quando a companhia Morango vendeu para Minas Gerais então Minas Gerais um dia comprou só que agora ela vendeu tá a companhia Banana vendeu então ela tem um crédito ICMS a recolher tá só que ela comprou anteriormente ela comprou mesmo se ela comprou então o seguinte ela vai ter um crédito aqui ó então ela tem um crédito antes ela vendeu vendeu R$1.260 mas antes ela comprou e Sergipe? o Sergipe o Sergipe comprou também R$4.34 R$4.34 então também então então é isso então fechou é mesmo? fechou a operação aqui e dessa forma a gente avalia quanto que tem de ICMS a recolher que é a pergunta informe o total devido no processo produtivo de ICMS de suco de maracujá informe o total de ICMS devido no processo produtivo de suco de maracujá e quanto cada empresa recolheu então cada empresa recolheu quanto que seria então? ou seja, significa que algumas tiveram crédito não teve crédito sabe? não teve crédito não teve crédito não teve crédito certo? tá bom? essa aqui menos esse aqui e sucessivamente sucessivamente vou até copiar ó esse teve e quanto vai dar? e qual o valor que vai dar aqui? 2,610 olha como minha laranja tá? ela teve um ICMS a recolher vendeu? tem ICMS a recolher aqui com minha feira tem ICMS a recolher aqui também comprei a uva também tem ICMS a recolher a companhia morango certo? a companhia morango é... ela teve ICMS aqui também a recolher porque ela vendeu certo? aqui só vendeu a companhia laranja vendeu 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 aí de repente tudo para a companhia a companhia laranja a companhia pera a companhia uva vendeu para a companhia morango de repente a companhia morango processou e ela começou a vender mesmo? então das compras adquiridas pela companhia morango ela tem um crédito certo? tem um crédito então abateu nas compras adquiridas pela pela companhia banana ela teve um crédito então na venda ela abateu o crédito certo? então ficou ICMS a recolher menor tá? esse ICMS devido 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 certo? tem ICMS menor tá? agora da compra das compras efetuadas pela companhia limão de sergipe ela teve um crédito também pela virtude dela ter comprado na companhia morango ela comprou na companhia morango então e revendeu então ela 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 obteve esse crédito certo? então assim o valor total de ICMS devido é 2610 ou seja pediu para processar por cada empresa cada empresa recolher ao seu respectivo estado então cada um recolheu ao seu respectivo estado e o total de ICMS recolhido é 2610 conforme o total de ICMS devido no processo produtivo todo o processo produtivo enquanto cada empresa recolher no seu respectivo estado certo? então fechou fizemos a operação fizemos para cada operação em cada estado com seu ICMS devido com as suas operações interestaduais mesmo com suas operações de IPI mesmo de frete de desconto mesmo com relação se teve ou não desconto então fechou nessa situação eu deixei aqui porque esse aqui é o somatório desse aqui visto que a cobrinha morango que foi vender agora porque ela teve crédito porque ela comprou em todo mundo aqui olha então quando ela vendeu ela ela aproveitou do crédito mesmo e sucessivamente aqui com as demais então fechado esta operação fechado esse cálculo tá bom? então fica para a próxima é próximo exercício e vamos trabalhar nesse sentido com o intuito de desenvolver um aprendizado com relação às operações interestais de ICMS certo? e outras operações também tais como imobilizado como fizemos exercícios anteriores até mais então tchau tchau